Vamos lá então galera, lembrando que agora nós temos esse próximo jogo, é família Godinho contra o mercado, já estão aí na quadra praticamente, o time está escalado aqui com o Eduardo, tem o goleiro Gil, tem o Dedéu, tem o Wellington, Luiz, Manuel, Kaique, Manuel, Manuel, é cara, Manel, tem o Manuel e Manel, Manel 10, e também o Albert, o Albert, e o Odilson, deve ser o Odilson, a Odilei, e tem aqui o mercado que joga com o Eriston, goleiro, decola, Cássio, Bellic, Cadu, Parol, Guilherme, esse é o time do mercado municipal, é o terceiro jogo da noite, e nós vamos lá para a quadra, atenção, a bola está rolando, e a expectativa, muita família Godinho, aí atenção, prepara aí o jogador, aí da equipe da família Godinho, o Dedéu, perdeu a parada, a bola sobrana melhor aqui com o Gil, o goleiro Gil, prepara a jogada Gil, a expectativa é muito grande, já estamos com você no seu face, olha a bola, vamos, fica o número 3 ali o jogador, o camiseta número 3, jogador Kaique, a bola sobrana, olha para a equipe do mercado, Parol, Parol com ela, deixando para Cássio, perdeu a parada, a bola sobrana com o goleiro Gil, aí da família Godinho, é o primeiro tempo de jogo, já tivemos dois jogos, depois nós vamos falar a respeito disso, olha a bola rolando, chegando aqui com o camiseta número 10, o jogador Mané, e atenção, preparou, bola com o Dedéu, aí pelo meio de campo, ele é habilidoso, jogando de qualquer maneira para seu companheiro, camiseta número 20, o jogador Manuel, exatamente ele, e atenção, preparando a jogada ali, a bola sobrana com o Parol, para a equipe do mercado, primeiro tempo de jogo, tudo isso em nome da Prefeitura Municipal de Golares, é a segunda Copa, a segunda Copa Verão 2023, para você que está conosco, o nosso muito obrigado, estamos juntos nessa jornada, agora você que está no seu, no Face aí, aquele abração, viu? Compartilha, é, se conecte, vai lá Celso! Isso, é comecinho do terceiro jogo, da primeira rodada da segunda fase, a equipe do mercado que está de vermelho, e a equipe da família Godinho, de listrado por aí, é primeiro tempo, olha, a equipe de listrado, família Godinho, chegando mais no jogo domingos, é comecinho de jogo, é a terceira partida dessa noite, da Copa Verão de Futsal Masculino, segunda fase aqui no ginásio Maisão. Vamos lá então, bola rolando com o Gil, Gil com ela, preparando para o Mané, Mané com ela, preparando o jogador, camiseta número 10, deixando lá com o jogador, camiseta 20, era o jogador Manoel, Mané para o Manoel, agora Dedéu com ela, preparando o jogador Dedéu, ele pintou por ali, vai rogando, jogando com o Mané, Mané de qualquer maneira para o seu colar, camiseta número 3, aqui o jogador caiu aqui, a bola é o Eriston, o Eriston, o goleiro, preparando o jogador com o Gil, Gil com ela, preparou aqui de qualquer maneira, não perde parada, é a família Godinho, o técnico fala muito, o técnico Balalo, e atenção, lá vai vir trabalhando ali o jogador Parol, Parol com ela, prepara a jogada, voltando ali, não, foi falta em cima dele, Gil já marcou, já tirado, melhor para a família Godinho que perdeu a parada, a bola vai para a lateral, favorecendo principalmente a equipe do mercado municipal, a equipe do mercado, agora trabalhando com o jogador, Parol, Parol com ela, ele esquerdo, preparou, perdeu, pode pintar o gol aí, da família, mas a bola chega melhor para lá, tentou brincar o camiseta número 3, Mané, Mané com ela, voltou para o Dedéu, Dedéu aqui para o camiseta número 3, Manoel, a bola de qualquer maneira, perdeu ali o Caíque, e uma bomba ali, se engajiu, Celso, tudo pronto, vamos lá! É, o time do mercado tentando sair para o jogo, é comecinho de jogo, família Godinho tentando se defender e segurar por ali, o placar está 0x0, em nome de quem, em nome de quem, sempre com a gente, o melhor restaurante da ilha, é o bingo da ilha, um dos melhores que temos na ilha, é isso gente, chega com a gente, Rádio Web Colares aqui, na Copa Verão de Futeção Masculino, aqui no ginásio, com apoio da Prefeitura Municipal de Colares, realização do Departamento de Desporto, da Secretaria de Cultura, com Pedro Rogério Polar, Copa Verão de Futeção Masculino, Rádio Web, aqui no ginásio, mais um, vai lá Domingos! Vamos lá então, lembrando, bola rolando, chegando de qualquer maneira, com o Cassi, perdeu a parada, a bola voltou para o Mané, aí a equipe da família, atenção, preparando de qualquer maneira, a bola saiu, é lateral, favorecendo o mercado, agora chegando de qualquer maneira lá, o jogador do mercado, vem, parou pelo meio, deixando aqui para seu companheiro, camiseta número 2, o jogador Delri, e atenção, bola saiu, é lateral, Delri vai na cobrança para o mercado, prepara atenção, jogando, perdeu a parada, vai, Mané, bateu pela linha de fundo, o Futece Assustando, a galera aí! É, a família Gondinho tentando sair para o jogo, o técnico Balala aqui, comandando o time, tentando pedir para o time ter calma, estratégia no jogo, jogo de pensar, jogo de muito disputado, é o terceiro jogo, da Copa Verão de Futsal, manda ver, Domingos! Vamos lá, falta, favorecendo, principalmente aqui, a equipe da família, família Gondinho, olha o Zio, jogo com ela, preparado, jogado, de qualquer maneira lá vai ele, lembrando, a bola rolando, chegando de qualquer maneira, expectativa muito grande, lembrando que a bola está rolando, chegando aqui o Dedéu, Dedéu Coelho, prepara a jogada, de qualquer maneira a bola voltou, chegando aqui, é lateral, favorecendo a equipe da família, vai o camiseta número 20, aí o jogador Manoel, e a bola sobrando para o jogador Dedéu, Dedéu pelo meio, prepara a jogada para a equipe da família, jogando aqui com a camiseta número 3, jogador Kaique, mas chega a bola, chega o Parol, chega o Parol, foi empurrado, mas a gente deixou levar, já marcou a falta, alta, alta marcada, realmente, Domingos, jogo bastante difícil, disputado ali, Rádio Web Colares, aqui no Ginásio Maisão, vamos para cá, 0x0, família Gondim, e mercado, vai lá Domingos. Vamos lá, bola rolando, chegando por aqui, camiseta número 2, jogador Deléu, atenção, bola sobrando lá com camiseta número 3, Kaique, ainda chegando aqui o 20, chegando de qualquer maneira, foi empurrado, o Cássio, mas o Zinho não deu não, e atenção, bola sobrando ali com o Kaique, Kaique bateu, a bola foi para a linha, é linha de fundo, aí principalmente retornou aí para o Eriston, exatamente, o Eriston, é agora a bola rolando com o Cássio, Cássio tentou jogar por aqui, mas não deu, é, Celso, o negócio está pegando, meu amigo. Isso, bastante, um jogo de muita estratégia, como sempre falei, começo de jogo, é jogo de estudo, as duas equipes estão estudando e não se conhecem. Vamos lá, Domingos, a equipe do mercado tentando sair para o jogo, procurar jogada, e até agora nada de lance perigoso, é o primeiro tempo do terceiro jogo, da segunda fase, agora é só rodar a de quatro jogos, segue, Domingos. Vamos lá então, galera, olha a mão do Eriston, já pegou, já pegou a bola, você parou, parou aqui para o mercado, deixando aqui para Deléu, Deléu tentou dominar, lá vai ele, deixou para quem jogador, perdeu a parada de um camiseta número 16, o número 15, o Domingos, aí atenção, preparou a jogada para evitar o gol, é gol, e é gol, da equipe, da família Gondim, Manoel, o camiseta número 20, ele pegou ela tranquilo, num lindo passo no meio da trama, agora o placar vai assim, Celso, um para a equipe da família Gondim, zero para a equipe do mercado, é o que vai dando. O do Manoel, tem de onde puxar esse filhão bonito, o técnico, o papai aqui está emocionado, mas é muito jogo, o jogo está só começando, promete muita jogada nessa noite aqui, família Gondim, e mercado aqui no ginásio, mais um. Se liga Domingos, manda ver. Vamos lá então, olha uma falta aí, favorecendo a equipe do mercado, vai para o, bateu a bola, ali o camiseta número 16, a jogadora 16 ali, né, que não conseguiu realmente dominar ela, e atenção, o jogo número 16, a bola decola, viu, e atenção, a bola saindo no chute ali do Dedéu, aí é escanteio, é tiro de campo já tirado, aí Manoel vai bater de longe pela linha de fundo, assustando aí principalmente o goleiro, o Eniston aí da equipe do mercado, mas a bola está rolando, vem buscar o jogo aqui, o camiseta número 16, Mané, descendo com o Zil, Zil para o Dedéu, Dedéu tentando a filha por ali, ele segurando a bola, vê o que ele faz, tentou uma finta ali, não deu, a bola saiu, e aí já tirado, e lá vem Zil, lá vai Zil, descendo lá para o jogador Manoel, a bola sobrando, cheio de Mané, buscar o jogo, a bola vem triangulando para o jogador, camiseta número 3, o jogador Kaique, dominou, veio também ali o Manoel, o Manoel para o Mané, Mané, Dedéu para o Mané, Mané com ela, prepara a jogada de qualquer maneira, Lavaíria tentando levar pelo meio, a bola sobrou com o Cássio no mercado, aí vai Cássio dominando lá para o seu companheiro, camiseta número 16, Lavaíria pintou para o Adel, e não dominou o Celso. Não conseguiu dominar o time do mercado, muito marcado, não consegue fazer a jogada, a família bem postada, não deixou o time do mercado pensar. No placar agora, a família ganhou de um, mercado zero, é o primeiro tempo do terceiro jogo da segunda fase aqui do Ginásio Maisão. Se liga, Domingos, estamos aqui em nome de quem? Da Prefeitura Municipal de Colares, Rádio Web Colares junto com a gente, se liga, o melhor ambiente é na domingueira, lá na praia, nossa amiga Lucine, um abraço para você todos os domingos, rola por rola no Bar Sorrisal, na praia, lá no Igarapé, Sorrisal, se liga, Rádio Web Colares aqui. Olha, bora rolando, lembrando que é falta ali, favorecendo principalmente a equipe, olha, bora sobrando ali com o jogador, camiseta número 3, o jogador Kaique, ainda, 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 tiro de canto para ele, e preparou a bola, chegou aqui com o Zil, o goleiro Zil, prepara a jogada Zil, expectativa muito grande, jogando aqui de qualquer maneira, para Mané, Mané com ela, voltou o Dedéu, Dedéu com ela, é o time da família, triangulando, chutou errado, veio o Decola, aí atenção, para o Parol, e a bola saiu, bateu no Dedéu, saiu, é isso, galerão, prepara a jogada de qualquer maneira, o que é isso, se você, e o confronto, a bola rolando, chegando o Zil com ela, prepara o goleiro Zil aí, da equipe da família, família Gondi, vai Mané, atenção, bateu, a bola foi pela linha de fundo, é, galerão, que abração para você que vive as emoções, é da segunda Copa de Futebol de Salão 2023, realizado aqui no Maisão, estamos com a sua equipe Rádio TV Web Colares, para você, lá vai Mané, aí da equipe da família, e tentou, tirou todo mundo para pintar o gol, aí é gol, e é gol, aí, da família Gondi, caiu, que camiseta número 3, ampliando o placar, agora 2 para a equipe da família Gondi, 0 para o Mercado Sensor, que golaço, Domingos, o homem saiu daqui praticamente do Medicano, levando todo mundo e conseguiu a sobra lá, e fez um gol bonito, agora a família Gondi 2, Mercado 0, é primeiro tempo de jogo, no terceiro jogo, da segunda fase, a primeira rodada por aqui, Domingos, manda ver. Vamos lá então galera, prepara a bola assim, quando chega nozinho, primeiro tempo de jogo, 2 para a equipe aí do família Gondi, 0 para o Mercado, olha de novo, ali o Manoel perdeu, a bola de Manoel de cabeça, sobrou o Dedéu para pintar o segundo, chega batendo, chega o Ediston, aí do Mercado, o goleiro, tira no conteúdo, e a bola tira de qualquer maneira, atenção, a expectativa vai, o Maru abre a cobrança, para a Mané, ele tentou a finta, ele vai pintar em cima do Degola, não deu, voltou o jogo, aqui para o seu companheiro, a bola voltou com o Gil, Gil Coelho, goleiro, aí da família Gondi, prepara a jogada, vê o que é que ele faz, chegou todo mundo, chegou ali com o soco, viu, e eu acho que pegou, se pegou Celso. Ah que pegou mesmo, pegou mesmo, está lá o juiz, o médico vai chegar lá, atenção, comissão técnica aí da equipe do família Gondi, jogada perigosa, forte, tem que paralisar o jogo, Manoel Assunção, um do juízo da partida, interpretou ali o lance forte, o jogador vai ser tratado, lembrando que família Gondi, quase todo mundo é família, tio, avô, primo, pai, cunhado, e assim vai, família Gondi sempre nos campeonatos participando, a família vem completa, e cada vez está aumentando a família, está vendo, o time está completo aqui com toda a galera, está certo, se liga, Rádio Web Colares com a gente, jogador Manoel, é o Manoel, o Manoel que se bateu ali, domingos. É, lembrando que o Manoel, o Manoel, é o que, senhor? Olha o Manoel, foi contundido ali, aí para o departamento médico, lembrando a bola chegando de qualquer maneira ali com o Mané, é falta ali, favorecendo a equipe do mercado, exatamente quem vai na cobrança ali, o Parol, Parol com ela, camiseta número 10 aí da equipe do mercado, vamos ver o que ele vai fazer, o Gil, principalmente, já tomaram as posições com relação ali à barreira, fala para o Manoel, tem que voltar para cá, expectativa muito grande, lá vai o Parol na cobrança, esperando a autorização do árbitro, primeiro tempo de jogo, lá vai, atenção, expectativa muito grande, demora muito o Parol, tentou e chutou errado, chutou em cima do Mané, a bola voltou para o goleiro, o Erneston, atenção, preparou, bola para o Erneston, bola para o Erneston, bola para o Parol, Parol de novo, vem o Delry, buscou o jogo, entrou o Guilherme agora, e atenção, sangue novo no mercado, preparando, jogador, voltou de novo, Parol, Guilherme, Delry, Delry com ela, para o Parol, perdeu, agora a Dedéu tomou conta dela, vai o Mané, Mané com ela, atenção, tentou uma fita, não deu, Delry tomou conta dela, preparou, ah, vai bater, bateu prensado, Parol, vem buscar o jogo, aí para a equipe do mercado, ele prepara, tentou varar pelo meio, conseguiu, e atenção, tentou a fita, vim de qualquer maneira, não quer brincadeira, o jogador da equipe da família Gondi, é galera, Celso! No mercado procurando sair para o jogo domingo, a família Gondi deu uma recuada depois que fez o segundo gol, mas é isso, é primeiro tempo de jogo, família Gondi com dois, e mercado com zero, mas é primeiro tempo do terceiro jogo, tem mais um depois, se liga, é Rádio Web Colares aqui, no ginásio Maisão Domingos! Vamos lá então, jogo parado por enquanto, é lateral favorecendo a equipe do mercado, Parol, jogou aqui para o Delry, Delry voltou o jogo lá com o Guilherme, entrou agora, e atenção, a bola saiu, é lateral, atiro aí, principalmente, já tirado, não pede parada, goleiro, o Elriston, exatamente o Elriston, e atenção, bora chegando com o Parol, chegando ali para o camiseta número 11, deixa eu checar aqui o nome, é o jogador Cadu, que entrou agora sangue novo no mercado, e atenção, bora trabalhando ali com o jogador Dedéu, Dedéu voltando aqui para o camiseta número 13, o jogador, o Elrton, o Elrton preparou o Dedéu, deu atenção, veio para o Elrton, e dominou, camiseta número 13, voltou o jogo, aqui principalmente para o Gil, o goleiro, veio o Maré buscar o jogo, agora para o Dilley, Dilley para o Elrton, pode bater, E daí, o Elrton do mercado salva, o goleiro, o Elrton bem colocaram, não deixou acontecer o terceiro gol da família Gondi, mas a família Gondi, ainda está no ataque, é primeiro tempo de jogo por aqui, gente, se liga, é Rádio Web Colagem ligado, e mandando para você, o futsal masculino, aqui no ginásio Maisão, primeiro tempo de jogo, olha a bola pintando aqui, perde a oportunidade, o jogador, aí do mercado, o camiseta número 11, e o jogador Cadu, e atenção para o jogador, com o Mané, Mané como ela prepara a jogada, vê o que ele vai fazer, está caindo, ali o jogador número 2, mas vai Mané, vem puxando, falta, falta perigosa ali, Domingos, falta perigosa, interpretada pelo Manoel, função, teté, aqui na arbitragem, do meu lado aqui, é jogo de forte, jogo bem corrido, só jogaço aqui, a equipe montada da Rádio Web Colares, cinegrafista nosso amigo, Guilherme Paixão, na narração de Domingos Sem Pereira, comentários e observação de jogo, Celso Siqueira, Rádio Web, aqui no ginásio, mais um, manda ver Domingos, vamos lá então galera, falta aí, já caixada atualizada, lá vai o Hélito, a bola bateu no parol, e sai para a lateral, e termina o primeiro tempo, agora é com você lá Celso, dois para a equipe da família Gundin, zero mercado, primeiro tempo de jogo, a equipe, família Gundin, conseguiu sair do primeiro tempo, apertadíssimo, difícil, vamos tentar chegar com o Manoel, um dos jogadores mais experientes, Manoel, chega com a gente aí Manoel, primeiro tempo difícil, mas vocês conseguiram dois, sabendo que o segundo tempo vem aí, vai se tornar mais difícil ainda, mas o time está bem postado, o que vai se preparar para o segundo tempo Manoel? A gente está bem focado no nosso time, estamos marcando bem, bem, um contra um, estamos dando espaço, toque de bola, estamos pegando, ajeitando, a gente vai chegar lá, fazendo gol, a gente vai para cima deles também, que a gente não vai dar vantagem para eles, vamos tentar aumentar esse placar aí para nós, então boa sorte Manoel, manda ver Domingos, faz um comentário para o Lá, que já volta o Domingo, manda ver, é, vamos lá galera, lembrando que tivemos as duas equipes aí, Família Gondim e Mercado, a equipe do Mercado lutou bastante aí, principalmente com o Carlos, com o Dério, com o Déuri, juntamente com o goleiro, o Eriston, mas não conseguiram aí, praticamente, fazer o gol, e o Eriston goleiro, realmente sofreu, os dois gols aí, da equipe da Família Gondim, e nós tivemos aí o Manoel, que fez o gol, teve também aqui, o jogador, camiseta número 13, o Kaique, aí fazendo o gol da equipe, da Família Gondim, e portanto, o placar aí, está 2, para a Família Gondim, e 0 para o Mercado, é, intervalo do primeiro, para o segundo tempo de jogo, a expectativa, é muito grande, e a gente, realmente, ainda tem também, o outro jogo, que vai acontecer, é, o outro jogo, que vai acontecer, entre a equipe, é o terceiro jogo, é o B esportivo, e o Real Barça, daqui a pouco, vai ter esse terceiro jogo, o último jogo, da rodada, e estamos aí, com a sua rádio, e TV Web Coralhos, você que está no Face, se você quiser compartilhar, pode compartilhar, portanto, para levar, o melhor astral, levando assim, principalmente, a imagem e o som, da sua rádio, e TV Web Coralhos, Celso, portanto, o Celso, lá para o baixo, procurando alguém, para entrevistar, com certeza, é o intervalo, do primeiro, para o segundo tempo, do jogo, o jogo ficou assim, 2 para a equipe, da Família Gondim, gols marcado, através de Manuel Vít, e Kaique 3, portanto, vamos lá, vamos lá com o Celso, e aí, gente, o time do mercado, começou até bem, o que foi, o cansaço, levaram dois gols bobos, para, conta para nós aí, segundo tempo, o que você espera, para o segundo tempo, Paró? O time vai melhorar, agora aí, peguei um dois gols, falha da zaga aí, mas, agora, tivemos para cima, para tentar, pelo menos, empatar o jogo aí, tudo ou nada, empatar o jogo, e virar mais gol, ou empatar o jogo aí? Fazendo substituição, boa e fazendo boa jogada, né? É, fazer uma boa jogada, tentar organizar o time melhor aí, bora, bora tentar virar o jogo, empatar e virar o jogo aí. Boa sorte para o segundo tempo, para vocês, tá certo? Tá certo, Celso, obrigado aí. Obrigadão, boa sorte gente, Guilherme, essa turma boa, beleza, Rádio Web, Domingos, manda ver de lá, que nós estamos aqui no Ginásio Maisão, em nome de você que está com a gente, Armarinho Colares, sempre com a gente, nosso amigo Beckmann, a galera do Vasco, nosso amigo João Paulo, um abraço para essa turma boa, sempre com a gente, JR, promotora de créditos, você que está precisando resolver seus problemas, vem para cá, vem com a gente, JR, isso, JR, promotora de créditos, sempre conosco, tem mais, a melhor picanha da ilha, sabe onde é? num bar que sabor, que nessa noite de hoje, deve estar fazendo um churrasco delicioso para você, Reginaldo, um abraço para você, nosso amigo Edito, na Casa Barbosa, com a gente, Labocente Ribeiro, conosco, Rádio Web Colares, para você que está conosco, se liga aí, vai compartilhando, é Rádio Web, TV e Rádio Web, esses jogos da primeira rodada, da segunda fase, você vai encontrar no nosso canal, no YouTube, é só se inscrever lá, dar um like, ative o sininho de notificações, Rádio Web Colares, tem muita matéria, tem uma matéria lá, da viagem que a gente fez em Borralhos, fizemos uma matéria maravilhosa, a gente quer mandar um toque para o nosso amigo Lorival, do lado do Borralhos, toda a comissão, da festividade de São Raimundo Nonato, lá em Borralhos, obrigado, essa galera boa, sempre com a gente, a gente também manda um toque para a galera, do meio rural do município de Colares, boa noite para vocês que estão chegando com a gente aqui da Ilha de Colares, se liga, vai começar o terceiro jogo, contando bem para você o seguinte, é a segunda fase, se classificaram quatro de cada grupo, que era da primeira fase, cinco de cada grupo, agora na segunda fase, o que vai acontecer? é grupo, vão disputar internamente para se classificar os dois melhores, então, cada time vai fazer três partidas, contra clubes que não enfrentaram, na primeira fase, está certo? Nessa segunda fase, vão se enfrentar, e vai se classificar só dois de cada grupo, portanto vai ser quatro grupos, quatro times que vão se classificar, irão para a semifinal, e será bem disputado, é isso gente, vamos seguir, é segundo tempo de jogo, Família Gondim, e mercado, dois a zero para Família Gondim, segundo tempo de jogo, Domingos, vamos lá, obrigado aí, o Celso fazendo sempre a nossa reportagem, da sua rádio, TV Web, Colares, para todo o Pará, o Brasil, e o mundo, olha, começa o segundo tempo de jogo, vamos ver o que é que vai acontecer, neste segundo tempo, é, lembrando que a Família Gondim, vai vencendo pelo placar de dois a zero, e o mercado zero, atenção, preparou, pode pintar o gol, perdeu a parada ali, o jogador, aí da equipe da Família Gondim, e o Gil vem buscar o jogo, o goleiro Gil, é início do jogo, no segundo tempo de jogo, principalmente no tempo final, vai bater de luz, e a bola bateu na parede ali, do, do basquetebol, portanto, início do jogo, é arriscando tudo, procurando, para cá, mas é isso gente, jogo disputado, é o segundo tempo de jogo, uma chance, Família Gondim, Domingos, assistiu o jogo do meu maravilhoso, e quase gol, é tiro de canto, tocou no goleiro, Domingos, se liga no jogo, é ataque da Família Gondim, que quase faz o terceiro gol agora, manda ver, lembrando galera, bora sobrando com o Gil, o goleiro Gil da Família Gondim, está na festa a Família Gondim, segundo lá, está na baixada, a galera está, delirando por lá, aquele abração, olha atenção, bora sobrando melhor, aqui com o jogador, o camiseta, maravilhoso Delri, Delri deixando ali, com o Parol, Parol com o Delri, Delri com ele, atenção, trocando figurinhas, os dois ali, a bora sobrando melhor, para Guilherme, perdeu a parada, bora voltou com o Parol, aí do mercado, tudo isso, ainda na quadra de defesa, aí da equipe do mercado, olha vem chegando o Delri, Delri com ele, preparou a jogada Delri, especificação já muito grande, para Guilherme, Guilherme triangulando por aqui, e atenção, lá vai o Parol, tentando a fita com a perna esquerda, voltou com o Delri, Delri de novo, atenção, Guilherme vai bater, daí, siga o goleiro Gil, aí o Dedéu tentou levantar a bola, tentando uma fintinha ali, e atenção, jogando de qualquer maneira, para o camiseta número 6, o jogador, Valbe, o Valbe aí, assim, prepara a jogada, de qualquer maneira, o Direi que entrou agora também, Dedéu com ela, para o Wellington, o Wellington Dedéu, chega junto ainda, tudo aí, na quadra de defesa da equipe, aí lá, família Gondi, olha, preparou, deu no rosto do Delri, aí vai parar o jogo, Tentou fazer uma jogada ali, por cima, pegou no rosto o jogador Delri, mas é normal, é jogo, é acidente de trabalho, aqui no ginásio Maisão, no terceiro jogo, família Gondi 2, mercado zero, é segundo tempo de jogo, domingos. Vamos lá, jogo parado por enquanto, obrigado aí, principalmente você, meu amigo internauta, estamos no seu feixe aí, com certeza, compartilhe com a sua rádio, e TV web Golares, levando principalmente, o som e imagem, aí para o Paró Brasil, e para toda a nossa ilha Golaresa, e também para toda a nossa zona rural, aqui na sede, e portanto, alguma reclamação ali, o balalo técnico aí, da equipe da família Gondi, e foi conversar para cima do juiz, não sei, o que vai acontecer ali, o juiz apenas foi graça com ele, e segue o jogo, olha a bola rolando, chegando de qualquer maneira, com o delay, chegou o Guilherme, é falta, o que era que o balano queria, Celso? Isso, paralisar o jogo, dar uma esfriada no comecinho do segundo tempo, estamos aqui em nome de Xande Monteiro, grande parceiro da Rádio Web, com a gente, transmitindo a segunda Copa Verão de Futsal, masculino, essa segunda fase, aqui no ginásio, mais um domingos. vamos lá galera, a bola rolando aí, no pano Dero, o Dero escorregou, atenção, para ele pintar o gol, o Dero, a pano de lei, a bola pegou, para ele pintar o gol, é gol, e é gol, a família Gondi, camiseta número 6, jogador Valber, agora fazendo 3, para a família, e a bola pintou, e é gol, e é gol, o mercado tirou, fazendo seu primeiro gol ali, o jogador Del, agora o placar vai apontando, Celso, é, 3 para a família Gondi, e 1 para o mercado, uma rebatida ali, o Dero foi tentar tirar o lance, a equipe do mercado chegou dividindo, e aconteceu o primeiro gol do mercado, agora no placar, 3 para a família Gondi, 1 para o mercado, é segundo tempo de jogo, domingos, segundo tempo de jogo, está pegado esse jogo, e atenção, o Eriston, preparou o jogador, está chutando, mas a bola foi peralhada de fundo, portanto, eu vou chamar de Welber, para ele, aqui está com W e tudo, agora agora rolar, chegando de qualquer maneira, para o Gil, Gil deixou ali com o Eriston, perder para evitar o gol, o Dero perdeu o gol, aí da equipe, do mercado, jogado, bola sobrando com o Dile, equipe da família, lá vai ele, preparou o jogador, com o Dedéu, preparou o jogador, de qualquer maneira, para o Wellington, chega o goleiro, o Eriston, tranquilizando ali, a bola sai, e o Juiz está dando escanteio, escanteio, favorecendo a equipe, aí do, da família, de Lê, preparou o jogador, ali o jogo parado, pedido de tempo, na Fórmula Gondim, pedido de tempo, isso, pedido de tempo, um minuto de, o time tem que entender, cada time, cada técnico, tem direito, é um minuto de tempo, em cada tempo de partida, agora no placar, gente, para quem não sabe, família Gondim, está com três, mercado com um, é segundo tempo de jogo, do terceiro jogo, da segunda fase, as quartas de finais, acontecendo, onde as equipes, vão se enfrentar, entre si, e vai se classificar, os quatro melhores, para as semifinais, da Copa Verão, de Futsal masculina, é tempo, pela equipe da família Gondim, um jogo muito disputado, aliás, os três jogos, os três jogos, já estão acontecendo aqui, todos os três, bastante disputados aqui, está certo, a rodada seria, nessa sexta-feira, dia primeiro de setembro, mas foi transferido, para a quinta, por causa de comprometimentos, da organização, nessa sexta-feira, está certo, mas, a rodada está boa, a noite está boa, bastante gente, aqui no ginásio, maisão, em nome dos nossos amigos, Amarinho Colares, sempre com a gente, Barque Sabô, conosco, Bar e a melhor senhor, de carreira da ilha, também conosco, para quem não sabe, lá Casa de Bebidas, o melhor depósito de bebidas, da ilha, nosso amigo, Ricardo Bacenas, o Kumano, o grande parceiro, lá Casa de Bebidas, depósito montado, na Travessa 15 de Novembro, próxima, a parada da van, Tiago Palheto, o melhor advogado da ilha, se você precisa resolver, seus processos, Tiago Palheto, Advocacia Geral, escritório montado, na 15 de Novembro, com a Cruzada, Domingos, segue o jogo, Família Gondi 3, Mercado 1, manda ver, vamos lá galera, você que é gostoso, está junto conosco, o nosso abração, o nosso carinho especial, é a equipe da rádio, olha vai deu, e do Mercado, perdeu parada, a bola veio sobrada ali, com o jogador, que é Manoel, que entrou agora, precativo, chegou de qualquer maneira, para pintar no tanque, mas não deu, a bola foi pela linha, de fundo, seu senhor, vou fazer a cobertura ali, mas não conseguiu, o jogo muito marcado, agora o Mercado, indo com tudo, para a família, e o Guilherme, e o Guilherme, bateu, mas o goleiro, Gil, ele sentiu, viu senhor, sentiu, foi a bomba do Guilherme, ele sentiu, o goleiro Gil lá, da equipe da família, mas o jogo vai seguir, normal, isso, vai Valê, com você Domingos, vamos lá, bola parada, agora saindo com o Gil, Gil com o Dedéu, o Dedéu aí, para a equipe da família, a família Gondim, preparando de qualquer maneira, lá vai ele, tentou invadir, chegou, pegou, chegando ali, o camiseta número 11, o Cadu, da equipe do Mercado, a bola sai para a lateral, o Dedéu vai na cobrança, prepara a jogada, deixando com o Gil, Gil com ela, a família Gondim, enfiando pelo meio, e buscou o jogo, falta em cima, aqui do camiseta número 3, Kaique, é galera, o tempo está passando, família Gondim 3, Mercado 1, é o que vai dando, por aqui, olha a bola, lembrando que estamos aí, você que compartilhe, você que está no Face, aí curtiram a sua rádio, TV Web Colares, muito obrigado aí, uma boa noite para você, que está junto conosco, conectado, olha vai, o camiseta, o Dedéu aliás, tem dois homens, a barragem da equipe do Mercado, uma falta, perigosa, bora ver o que o Dedéu vai fazer, ele tentou dar por baixo, deu errado, e chegando aqui, o jogador parou pelo Mercado, jogando para o Acácio, chegando o Déu, perdeu a parada, o Déu, e a bola saiu, e grita muito técnico, balado da equipe da família, e atenção, bola tirada com o Mané, escorregou o jogador lá, o Dedéu, a bola sobrando melhor, com o jogador Déu, tentou a finta, não deu, a bola sobrando melhor, ali para o Gil Celso. É a família Gondim, procurando sair para o jogo, mas o Mercado está indo com tudo para cima, da família Gondim, e família Gondim, marcando, não deixando acontecer mais nada com o Mercado, é jogo de muita marcação, Domingos. Aí, bolas rolando, chegando de qualquer maneira, com o Manoel, com o Manoel, com o Mané, Mané, Manoel, Mané e Manoel, mas a bola não deu não, o Ereston já tirou a bola com o jogador do Mercado, o jogador Parol, jogando com o jogador Cássio, tentou a finta por ali, e é falta, né Celso? ...de interpretação, mas o juiz marcou a falta, considerou como um lance de obstrução, como falta perigosíssima ali, a favor do Mercado. Chegando, e obrigado, chegando com a gente, mais um parceiro da Rádio Web com a gente, nosso amigo Devagno, alô Devagno, seus comércios, lá no Mocajatuba, turma do Mocajatuba, um abraço com a gente, chegando a Rádio Web com a gente, mais um parceiro chegando, seja um também, nosso amigo Devagno, um abraço para você, e toda a sua família, é a família Devagno, chegando, sendo mais um contribuinte, colaborador da Rádio Web, colares aqui no ginásio, mais um, valeu gente, manda ver, domingos. Vamos lá galera, boa noite aí, boa noite aí, para o vereador Vladimir, é meu irmão, nosso amigo Careca, Vladimir Costa, nosso amigo Careca, aquele abração para ele, para toda a família, curtindo, obrigado, curtindo a sua rádio, em TV Web, colares, muito obrigado, vamos compartilhar, olha o Manel, Manel com ela, printado e rolando, voltou para ele de novo, ele vai voltar o jogo para Dedéu, atenção com o Gil, Gil prepara a jogada, deixou ele para o Manoel, perdeu a parada, mas o Gil dominou, o goleiro vem jogando aqui com o Dedéu, o Dedéu com ela da família, e atenção prepara, e tentou a finta para lá e para cá, virou, jogando com o Manoel, foi derrubado, mas o juiz, deu, o juiz deu mão, é isso galera, olha para já tirar, está tudo, não está valendo nada, não está valendo nada, e portanto a bola vai ser tirada ali, expectativa muito grande, e favorecer o Akin, lembrando, favorecendo a equipe, aí da família, a equipe do Mercado, já cometeu cinco faltas, agora é a sexta falta, é tiro direto, para a equipe da família, Gondim, batida agora pelo Dedéu, que vai bater aí, está certo, a primeira falta, a interpretação de juiz, aqui está para isso, Domingos, manda ver Domingos, é tiro direto, lá vai Bebe para a família, tentou, mas o Eresson saiu, Manoel de novo, Mané, Bebe, Mané, a terceira, e é gol, e é gol, Manel, da família Gondim, Mané, ampliando o placar, agora um, dois, três, quatro, para a equipe da família Gondim, e um para a equipe do Mercado, Celso. É, agora a família Gondim, está distanciando para cá, com quatro agora, quatro a um, para o Mercado, é isso, é segundo tempo de jogo, é a terceira partida por aqui, para quem quer se lembrar, família Gondim, quatro, Mercado um, é Rádio Web Colares aqui. É isso galera, é segundo tempo de jogo, e atenção, a expectativa muito grande, que daqui a pouquinho tem também, é, Desportivo Real Barça, ainda tem mais um jogo, e atenção, a expectativa, estamos com a sua equipe, a Rádio, Rádio TV Web Colares, Cássio dominou, mas a bola foi pela linha de lado, e é lateral, favorecendo a equipe da família Gondim, não perde parada, mas vem ali o Dedé, tentou a finta, passou bonita, perdeu o equilíbrio dela, não gostou muito, já tirada, parou, que entrou agora de novo, Guilherme com ela, toma conta do Mercado, vamos ver o que ele faz, virou aqui, parou, parou, parou juntamente com o Guilherme, dando aqui de qualquer maneira lá, para o Decola, decola, atenção, receber de Cássio, mas a bola foi pela linha de fundo, Celso, é o Mercado tentando sair para o jogo, é tiro de canto a favor do Mercado, no placar, quatro para a família, um para o Mercado, jogo muito corrido, muito disputado aqui, nosso amigo Ludevaga, um abraço para vocês, sempre com a gente, Rádio Web Colares aqui, no ginásio, Maizão, vamos lá, Domingos, vamos lá, vamos ver, vamos ver, Manel já demonstra um pouco de cansaço por ali, mas é jogo, é jogo disputado, não é Manel não, jogador, ali, ah, tá certo, manda ver Domingos, o placar aqui, tá bastante disputado, os jogos de hoje, hein, e o segunda rodada, próxima semana por aqui, deverá ser na próxima, sexta-feira, e você ligar com a gente, Domingos, é isso galera, dentro do triângulo aqui, a família Gordia, 19, que entrou agora, o Eduardo, está dando, e fazer aqui na zaga da equipe, aí do mercado, agora parou, terminou, perdeu a parada, perdeu o pique, voltou a bola, chegando aqui com o decolo, aí é falta em cima dele, Celso, alta em cima do decolo, e uma falta que vai levar perigo, viu, é, foi uma restrução ali, o juiz interpretou como falta, a dupla de arbitragem, Manoel Sussão, Teté, e desce o Nazaré no bairro, marcando esse jogo, dificílimo aqui, entre família Gondim, e mercado, para cá, 4 a 1 gente, para família Gondim, se liga, é Rádio Web Colares, aqui no ginásio, mais um oferecimento, Lá você, Terribeiro, Rádio Web Colares, com vocês, se liga. Vamos lá galera, lembrando que a bola voltou para o goleiro, o Eriston, o Eriston com ela, preparou, deixou com o jogador Guilherme, foi empurrado, o Cássio disse que não foi nada, e a bola chegou com o Dedéu, Dedéu tentou terminar, a Cássio veio e buscou o jogo, vem com, dominou o Eriston, goleiro aí da equipe do mercado, preparou, jogou, nossa, que enfiada muito comprida, Celso, sair. Isso é lançamento de campo, lançamento de campo, pronto, é difícil esse lance, anda ver Domingos, tem mais jogo aí. O que é que é isso, olha a bola golando aqui com o Dedéu, tentou enfiar ali para o Eduardo, não deu, a bola sai lateral, favorecendo principalmente a equipe aí do mercado, vem Guilherme, ele deve ir trabalhando com ela, triangulando, e atenção, preparou, parou, tomou contra, para o Decola, decola, atenção, voltou o jogo para o Eriston, o Eriston vem trabalhando, o goleiro, o goleiro grande, e atenção, preparou ali com o Cássio para o Decola, Decola tentou dar, principalmente atravessando a quadra, ali parou, voltou para o Decola, já para o Eriston, preparou a jogada, expectativa muito grande, Rádio Web TV Colares, diretamente para você, Rádio TV Web Colares, para você, diretamente no Maisão, e para o Brasil e o mundo, olha vai, a bola saiu, é lateral, favorecendo a equipe da família, Eduardo vem com ela, é sangue novo, pitou bonito, para o jogador, o Elton, o Cássio, ele queria colocar lá, não deu, cara a cara com o goleiro, o jogador aí da equipe, da família Gondino, não soube aproveitar, para ampliar o para cá, mas é isso, Domingos, chance clara, quem perde, sabe que pode acontecer, mas é isso, Rádio Web Colares, aqui no Ginásio Maisão, aí a bola já rolando, chegar aqui para o jogador, era o Guilherme, a gente tomou conta de novo nela, para a equipe do mercado, jogou a Redondinha lá para a Parol, atenção, tudo isso aqui na quadra, no Maisão, preparando o Decola, decola com ela, jogando lá para o jogador, ali da equipe do mercado, e a bola foi pela linha de lado, portanto você que vive as emoções, da segunda copa, olha pintando, pode pintar o gol daí, perdeu ali o camiseta, número 2, Celso Luiz, estou raspando a trave ali, quase a família Gondino, consegue levar, e ampliar o placar, o jogo bastante disputado, família Gondino, está com o que, com 4, e mercado com 1, é segundo tempo de jogo, quase no final da partida, jogo bastante jogado, bastante disputado, aqui no ginásio Maisão. Vamos lá então galera, você que vive as emoções do futebol, temos informação para você, olha, não esquecendo que agora, nós temos um programa, show de colares na comunicação, olha, agora tentando, depois eu falo, lá vai Dedéu, Dedéu com ela para a equipe, lá, da família, jogando aqui para Luiz, Luiz com Dedéu, e Fidel de Cacau, eu não tinha opção, para dar, e aí a bola saiu, temos agora um programa, e lembrando que brevemente, estaremos com uma equipe, de apresentadores, na Rádio Web Colares, aonde estaremos, levando música, notícias, informações, e muita coisa gostosa, para a galera, de todo o Pará do Brasil, e do mundo, e toda a Ia Colares, você viu, fica ligado, que vem aí, muitas novidades, olha o camiseta número 5, ali o Guilherme, perdeu para o Luiz, e a lateral, favorecendo a equipe do mercado, olha, preparado aqui, de qualquer um, o Edson vai bater, bateu, mas o Gil, estava tranquilo, Celso. E chutaço, Domingos, chutaço pelo Edson, goleiro da equipe do mercado, tentou arriscar com o Gil, mas o Gil ali, tem um grande goleiro experiente, no futsal, sabe-se que já foi campeão, várias vezes pelo futsal, olha lá, Domingos, olha, agora tentando, e é gol, e é gol, da família Gondim, camiseta número 2, se não me engano, aquele meu Luiz, foi lá pelo lado esquerdo, fuzilou agora para o Cavaiacim, 5 para a família Gondim, e 1 para a equipe do mercado, Celso. Golaço, gol, realmente garoto novo, surgindo aí no futsal, gol de categoria, gol bem pensado, bem planejado, bem colocado no canto, da equipe do mercado, agora no placar, a família Gondim com 5, mercado com 1, é segundo tempo de jogo, Domingos. É um placar muito grande, e atenção, tentou cobrir aqui o Wellington, jogar por cima não deu, expectativa muito grande da galera, e estamos no segundo tempo de jogo, quase no final, daqui a pouquinho, tem desportivo Real Barça, é o último jogo da noite, da rodada que está acontecendo, aqui na segunda Copa, verão de futsal, 2023, o Elston levantou, preparou a jogada aqui com o Parol, ele não dominou, voltou de novo para o Elston, o Elston com o El, preparou a jogada, o Elston deixou aqui para o camiseta, o número 5 com o Guilherme, Guilherme preparou a jogada para o Parol, voltou para o Elston, está brincando muito, o Elston está como se fosse Líbero, ele bateu, bateu no pé do decola, e a bola voltou por ali, o Eduardo foi empurrado, pelo Del, mas a bola saiu, aliás, pelo camiseta número 11, que é o Cadu, e atenção, preparada, a bola jogada aqui com o jogador, o Elston, o goleiro preparou a jogada, vai lá, que ele vai fazer, preparou, trangolando aqui a família Gondim, é, o jogador Eduardo, preparou, perdeu a parada, mas a bola voltou com o Gil, e a bola saiu. É, a equipe do marcação, abrindo aqui atrás, a equipe do mercado, e a família Gondim, tentando sair para jogo, e é final de partida, a família Gondim conseguiu um placar, bastante extenso, bastante puxado, vamos tentar chegar aqui com a equipe, da família Gondim, vamos tentar conversar, e terminar o jogo Celso, terminando o jogo, o Celso vai conversar com a galera para o lado, eu estou aqui, Balalo, o Manoel, o experiente no futebol, já sabendo que está com a sua família toda, até os cunhados e primos, estão tudo aí, que tal, o que achou do resultado, difícil, ou poderia ser melhor? Não, eu acho que a dificuldade foi, logo no primeiro tempo, mas, nosso time já está bem treinado, praticamente, né, mas, tipo assim, o nosso time já está, com uma estrutura bacana, que é só menino novo, três experientes, que é de lei, Dedéu e Mané, aí tem uns pirrados, que estão jogando na base aí, aí se Deus quiser, a gente vai chegar nessa, são os experientes aí, isso, com certeza, pela experiência que você tem, sabe que essa galera está chegando, aí tem tudo para levar, é verdade, aí eu espero que a gente chegue, no objetivo comum, tipo, chegar na final. Obrigado, Boa sorte para vocês, é isso gente, daqui a pouco tem o quarto jogo, Rádio Web, Colares aqui, no Ginásio Maisão.